Os que não levanta a mão pra cima e é para mim te disser esse ó Mão pra cima Eita com o sonho O chefe só vai me de um Tá pegando o sonho Isso é batalha do metrô, rima boa, é bem vinda, lá é Castelo Forte Tá aqui mais forte ainda Batalha do metrô, rima boa, é bem vinda, lá é Castelo Forte Tá aqui mais forte ainda Sobre os castelos eu não acredito em Halloween, não acredito em impotestade, início ao fim Eu vejo a Tamires e não tenho Tamiras, na verdade eu só quero um caminho aí, então midi as milhas Então cê sabe que eu só viajo na minha própria lombra, eu sei que eu sou sol, sou escuro, sou minha sombra Cê fala, shhh, pode pá, eu respeito a criança, tá na hora de ir 3, 2, 1, rima Eu te conheço já tem há um tempo, mano, mas essa sua rima foi fraca, só a mento Eu tô aqui com o meu bebezinho porque eu não tenho com quem deixar, não posso terceirizar Você sabe que eu sou mina de batalha, ele é fruto da batalha, pode perguntar lá no terminal Me pergunto, eu também não tô sabendo responder, você quer saber quanto tempo eu faço, eu sou MC, não é tempo que eu vou fazer, pois o R.A.B. me fez aqui Sabe por que que eu tô aqui? Porque eu sou uma vencedora, venci a depressão, venci a síndrome do pânico e pra vencer meus pensamentos Eu não entendo que isso não é brincadeira, minha própria depressão na compressão foi quando eu tive a tremedeira Tremi, tremi, tremi a vida inteira, pois o pouco que me tinha cabeu na minha geladeira Eu tô aqui, faço suave nesse frio porque eu sou paciente, mano, eu dou conta de tanta coisa, você nem tem noção E não tô reclamando porque não, eu tenho paciência, perdão, meu nome é Diogo, mas a paciência é carta, eu não levo só como um jogo Haja paciência, haja paciência, melhor vive acelerado que morrer na inadimplência 3, 2, 1, rimas Pois é, eu tô aqui porque eu sou uma mina sagaz, fazia o meu corre no trem, fui a primeira mulher a tá lá, a rimar, vender minhas trãs Sem palmas família, escorre de palmas, bagulho é barulho, muito barulho pra botar Palma deixar lá pra mim, deu bagulho é doido Mas é que tu quem terminou, quem acha que a Tamiris foi o primeiro barulho, meu pra cima Primeira vez que eu tô rimando aqui na verdade Geral com a mão pra cima, ei família, manda aquela vibe, papo Deixa eu puxar, posso puxar, sei lá Deixa eu puxar, tô brincando, vai E aí, 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 é que a revolução vem com hip-hop na praça, ou você abre a cidade Boa ideia é te abraçar E a revolução vem com isso e ouve na praça Ou você é Alcacidez Boa ideia é te abraçar Libero ouve ouve Patela carai Patela carai Patela carai Freestyle 3 2 1 Rimas Mata os inimigos porque eu sou assim Não posso ficar me lamentando Eu não tenho tempo pra traumas neguinho Posso até espalhar na dicção Mas eu tô aqui porque meu tempo é junção Eu sei que você é um real MC Não rima tão clichê Igual a maioria dos MC que eu vejo por aí A bons irmãos me elogios eu não posso me prender Eu não sou bom MC mas eu tô tentando ser Aprendendo até comigo a realidade de você Pois eu sei que isso é um laudo e eu posso transpassar Posso até errar mas isso me faz entender Que eu sou ser humano e sei que a migalha já vai cantar Quantos galhos meus amigos da árvore vão quebrar Sei que as raízes boas nunca que vão se estragar Cê fala das raízes boas e o meu nome significa isso Tamires aquela árvore que dá bons frutos Eu causo seu precipício Mano eu sou rica em câmaras Você não me conhece Eu sou uma boys in drama Boys in drama na atitude Mas eu sou das antigas Eu sou boys in the hood Você é boys in drama Então no alugue na verdade Nós é Bunny Stucks Eu sei que você falou Mas eu sei que eu tô aqui porque eu estudo em casa o rap Beleza eu preciso estudar mais Porque realmente a minha rima melhor eu nem enviei rapaz Só é a graça de estudar tudo pela informática E eu sei que você tá na rua que é a verdadeira didática Cê entendeu que o bagulho é sério? Eu sei que é a verdadeira didática O Windows 94 não vai te ensinar na prática Uou É por isso que eu chego aqui no sapatinho e não fico em casa Eu tô na rua aplicando a prática Foi até redundante né? Prática aplicando Mas eu tô aqui Fazendo um bom frio Nem foi a minha melhor rima ainda Porque eu preciso tá no morro Sem caô Tamo fazendo um bom frio Mas não tá fazendo um bom frio Pra quem não tem cobertor Uou Cê tá ligado? No procedência foi mais redundante Eu também sou pô Nós tamo aí pra aprender Uou Caralho de bom batalho Uou Caralho de bom batalho Uou É porque terminou o cast Que o jogo foi esperar o barulho E eu vou pra cima Uou Tem medo Uou O jogo foi lá pra fazer